E aí pessoal, tudo bom? O Adriano de novo aqui no canal, trazendo pra vocês mais um vídeo incrível Uma avaliação aqui na diferença entre Mi Band 3 e Mi Band 4 Bem, quem sabe que eu sou um grande fã aqui dos produtos da Xiaomi Principalmente das Mi Band's Quem não viu a avaliação que eu fiz, a unboxing da Mi Band 3 Eu vou deixar ela aqui no card Só vocês clicarem lá e ver como é a Mi Band 3, certo? Agora eu comprei a Mi Band 4 e resolvi fazer um vídeo comparativo entre as duas Obviamente a Mi Band 4 vai tirar o novo tráfico da versão nova Mas a Mi Band 3 ainda é muito boa, galera Certo? Mas antes de começar, quero que você faça um favorzinho pra mim Se inscreva no canal, deixa um joinha nesse vídeo aqui Pra trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo, deixar um comentário e tudo mais, certo? Quem quiser comprar as Mi Band's, vou deixar na descrição o link pra comprar Com desconto pra vocês Essa compra aqui das Mi Band's eu fiz através da Amazon Brasil Até porque eu não queria esperar chegar na China, levar 20 dias Talvez ser até tarifado e afim Já optei por pagar um pouco mais caro e estar no Brasil E agora a Amazon mandou um descontinho legal pra quem tá aqui no canal e tá querendo adquirir a sua Mi Band Certo, pessoal? Vamos lá, sem mais delongas, mostrar essas belezinhas Certo, pessoal? Aqui, ó, que belezinha Mas aqui, uma ao lado da outra Acho que a primeira dúvida que a gente tem Quem já tem a Mi Band, pelo menos a Mi Band 3 É o que? Se a pulseira da Mi Band 3 cabe na Mi Band 4 E a resposta é sim As pulseiras da Mi Band 3 cabem perfeitamente na Mi Band 4, certo? Vamos lá, primeira diferença que a gente tem aqui Entre as Mi Band's, entre a Mi Band 3 e a Mi Band 4, certo? O que a gente vai ver, ó, são o que? São as cores A Mi Band 3, ela é um display monocromático, certo? Então ela só tem essa cor, uma única cor, essa cor branca, né, dos LEDs E a Mi Band 4 já é colorida, certo? A gente pode ver aqui, ela já é totalmente colorida, certo? Outra coisa, outra diferença Você pode comprar a Mi Band, a Mi Band 4 Inteira colorida, com a pulseira colorida Antes da gente só podia comprar a pulseira preta, né? E agora você tem a pressão de comprar ela em pulseiras coloridas Inclusive, vou deixar um videozinho aqui, não tá rolando aqui pra vocês Verem uma versão especial, uma edição limitada Que é a dos Vingadores Que ela vem toda personalizada Dos Vingadores, incluindo papel de parede A pulseira e tudo mais, certo? A outra diferença, temos o tamanho da tela Enquanto na Mi Band 3 nós tínhamos uma tela de 128 por 80 pixels Na Mi Band 4 nós temos uma tela de 120 por 240 Ou seja, uma tela bem maior Com muito mais resolução Já dá pra ver logo de cara, certo? Olha só, vou acima aqui pra vocês verem Ó, a carinha delas Mi Band 4 A tela já é maior Outra diferença que tem entre as duas É o quê? A bateria que na Mi Band 3 nós tínhamos 110 mAh E na Mi Band 4 agora é 135 Só que, ainda vou fazer a avaliação sobre o tempo de utilização Na Mi Band 3 eu carregava ela basicamente a cada sete dias Então todo domingo eu carregava ela Agora na Mi Band 4 eu vou descobrir ainda quanto tempo dura essa bateria dela Ela é uma bateria maior Porém, não sei se ela dura mais porque ela gasta mais tecnicamente Outra diferença que tivemos foi o quê? A Mi Band 4 ela possui um assistente digital, né? Só que só na versão chinesa, versão global Eu fui ver, não tem esse assistente Pelo menos ainda Eu acredito Olha só, pelos sensores dela aqui e tudo mais Eu acredito que nas próximas atualizações Essa assistente já venha aqui pra gente poder utilizar também na versão global Certo? Outra diferença que tem é o Bluetooth Enquanto a Mi Band 3 utiliza o Bluetooth 4.2 A Mi Band 4 já utiliza o Bluetooth 5.0 Qual que é a diferença nisso, Adriano? Qual que é a diferença? A Mi Band 4 acaba dando interferência em alguns aparelhos que funcionam com Bluetooth Por exemplo, eu comprei um fone de ouvido Bluetooth E ela dá uma grande interferência Acredito que já na 5.0 não dê essa interferência Pois os fones de ouvido não são ainda 5.0 Funcionam em 4.2 Outra diferença que eu achei é o quê? Os sensores Os sensores da Mi Band 4 Permite que eu faça outras atividades Além de correr em esteira ou caminhadas Ele conta a musculação E também conta, por exemplo, o nados Ele consegue interpretar, ele consegue identificar Quantos tipos de nados, quantas nadadas eu dei, quantas braçadas de nado eu dei com ela A resistência da tela mudou também Então a proteção de risco da Mi Band 4 é superior à Mi Band 3 E enquanto a Mi Band 3 permite eu mergulhar com até 15 metros de profundidade A Mi Band 4 já permite que eu faça um mergulho de até 50 metros embaixo d'água, certo? Outra diferença Eu vou deixar algumas peculiaridades da Mi Band 4 Num vídeo que eu vou fazer agora na próxima Que é uma análise completa dela Que é um vídeo bem mais extenso e tudo mais Quem quiser assistir já vou deixar o cardzinho aqui no canto Para acessar, certo? Então as principais diferenças entre uma e outra é essa Bem, vou ficando por aqui Se inscreva no canal Deixe seu joinha E até a próxima Fui! E até a próxima